Olá, eu sou Ana Paula Nunes, tenho 53 anos, vivo na Europa e estou muito contente de frequentar a turma da doutora Sónia, este esclarecimento que estamos a aprender maravilhosamente bem e eu estou muito feliz com o que já aprendi, porque eu já sei muita coisa da saúde, mas os hormônios eu desconhecia um pouco, a função deles eu não conhecia muito bem e então estou muito feliz por isso. Eu já há 10 anos que eu sigo médicos no Itú e eu gosto muito de aprender tudo o que é na área da saúde natural e eu estou sempre a aprender, gosto muito e eu tenho resolvido sérios problemas de mim próprio, eu própria por causa, por o meu esclarecimento que tenho. Eu estou na monopausa já desde os 49 anos, sofri muito dos 44, até nessa fase de 49 anos, muito mal passei, procurei muitos médicos, ninguém me conseguiu fazer faça, responder, nessa altura que eu comecei a procurar na internet e eu resolvi, aprendi a comer, aprendi a fazer uma vida saudável, dormir bem a horas normais e não fazer extras, não fumo, não bebo e estamos sempre a crescer e é isso mesmo, eu tenho muito a agradecer e estou muito contente, muito contente de estar neste curso porque a doutora esclarece de uma forma tão rica a informação que na realidade ficamos também doutores. Muito obrigada e um grande beijinho.